Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Dando sequência à série de metodologia da pesquisa, neste vídeo vamos tratar da pesquisa de campo. Veja aqui nas descrições do vídeo o link para acessar a série completa. São mais de 30 vídeos, textos, livros e centenas de exemplos de aplicações. Bem, vamos falar da pesquisa de campo. A pesquisa de campo é uma das etapas da pesquisa científica. E para que serve ir a campo? Ir a campo significa ir confrontar a teoria com a prática. Significa ir em busca de evidências que possam corroborar ou refutar a sua hipótese. Quando você vai a campo, você está indo buscar informações e conhecimentos que está intimamente relacionado com o problema da sua pesquisa. Lembre-se que quando você elaborou o seu projeto de pesquisa, você elencou suas hipóteses e o seu problema. Agora você está investigando. Em campo, você vai verificar os fatos e os fenômenos exatamente da forma como eles se manifestam. É ali que você vai fazer uso de todos os seus sentidos e organizar toda a literatura consultada para realizar a sua pesquisa de campo. Como diz Trujillo, reproduzido no livro de Marconi e Lacatus, a pesquisa de campo propriamente dita não deve ser confundida com a simples coleta de dados. Esta última corresponde à segunda fase de qualquer pesquisa. É algo mais que isso, pois exige contar com controles adequados e com objetivos pré-estabelecidos que discriminam suficientemente o que deve ser coletado. Eu já expliquei em outro vídeo que a pesquisa bibliográfica é a primeira fase da sua pesquisa. É aqui que você vai se apropriar do conteúdo que está pesquisando e é onde as suas ideias vão aflorar. É importante realizar uma boa pesquisa bibliográfica para você saber em que pé está o problema e o tema que você está pesquisando. Enquanto você estiver realizando a pesquisa bibliográfica e estiver escrevendo, procure destacar o que os autores elencam para que você possa construir um bom roteiro de pesquisa. Construir um roteiro de pesquisa é muito importante, é importantíssimo. Você não pode ir a campo sem um planejamento. Se você for a campo sem fazer um bom planejamento, você vai fazer um rolê de domingo. Você precisa construir um roteiro. Neste roteiro, você vai apontar quais serão os instrumentos que você vai utilizar em campo. Quando eu digo instrumentos, eu estou exatamente falando dos materiais que você precisa levar a campo. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui a campo, na época do mestrado, na época do doutorado, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu precisava levar bússola, caderno de anotações, martelo, lápis, borracha, régua, GPS, máquina de fotografar, pilha para máquina, pilha reserva, carregador de pilha, os mapas, a lista com os pontos que eu ia visitar, pá, enxada, água, boné. É sério, construa uma lista elencando tudo o que você vai precisar. É muito ruim você ir a campo e descobrir que esqueceu alguma coisa. É como uma viagem. Você tem que se planejar. Construída a sua lista, você precisa definir o que vai fazer e como vai fazer em campo. Claro, ir a campo, no meu caso, significava em busca de estruturas geológicas e feições geomorfológicas que eu queria estudar. Por isso que eu fazia aquela lista. Mas e no seu caso, o que é ir a campo? É ir a uma escola, é uma empresa, é um departamento específico, é visitar uma cidade, uma comunidade. Cada caso é um caso e você precisa ter bem claro o que vai fazer, com o que vai fazer e como vai fazer. Aí, assim, você pode partir para o campo. Se você tiver dúvida de alguma coisa, escreva, deixe aí os comentários. Aonde você vai, o que você vai fazer, como você vai fazer. Às vezes eu posso te ajudar de alguma forma, ainda que eu não seja especialista em todas as áreas. Mas, como você já deve ter percebido, o palpite aqui nesse canal é de graça. Marconi e Lacatus apresentam o trabalho de Trípode e outros, de 1975, que divide a pesquisa científica, a pesquisa de campo, em três grandes grupos. São eles, quantitativo-descritivas, exploratórias e experimentais, com suas respectivas subdivisões. Vamos lá. As pesquisas de campo do tipo quantitativo-descritivas, consiste em investigações de pesquisa empírica, cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas ou o isolamento de variáveis principais ou chave. Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos formais que se aproximam dos projetos experimentais caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade de fornecer dados para a verificação de hipóteses. Todos eles empregam artifícios quantitativos, tendo por objetivo a coleta sistemática de dados sobre populações, programas ou amostras de populações e programas. Utilizam várias técnicas como entrevistas, questionários, formulários, etc. E empregam procedimentos de amostragem. Ela se subdivide em estudos de verificação de hipótese, estudos de avaliação de programa, estudos de descrição de população e estudos de relações de variáveis. Eu não vou me alongar aqui explicando cada um, cada uma delas. Isso demandaria muito mais tempo e, sinceramente, não há necessidade de reproduzir aquilo que já está escrito na literatura e eu também estou deixando descrito no site para que você possa consultar. O segundo grupo são as exploratórias. São investigações de pesquisa empírica, cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema com a tripla finalidade. Desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Empregam-se geralmente procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de observações empíricas ou para as análises de dados ou ambas simultaneamente. Obtém-se frequentemente descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo e o investigador deve conceituar as inter-relações sobre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. Uma variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada como entrevistas, observação participante, análise de conteúdo e etc. Para estudo relativamente intensivo de um pequeno número de unidades, mas geralmente sem o emprego de técnicas probabilísticas de amostragem, para estudo relativamente intensivo de um pequeno número de unidades, mas geralmente sem o emprego de técnicas probabilísticas de amostragem. Muitas vezes ocorre a manipulação de uma variável independente com a finalidade de descobrir seus efeitos potenciais e divide-se em estudos exploratório-descritivos combinados, estudos que usam procedimentos específicos para coletas de dados e estudos de manipulação experimental. E por fim, os estudos de campo do tipo experimentais, em que consistem em investigações de pesquisa empírica, cujo objeto principal é o teste de hipóteses que dizem respeito a relações de tipo causa e efeito. Todos os estudos desse tipo utilizam projetos experimentais que incluem os seguintes fatores, grupos de controle, além do experimental, seleção de amostra por técnica probabilística e manipulação de variáveis independentes com a finalidade de controlar ao máximo os fatores pertinentes. As técnicas rigorosas de amostragem têm o objetivo de possibilitar a regeneralização das descobertas que se chega pela experiência, por sua vez, para que possam ser descritas quantitativamente, as variáveis relevantes são especificadas. Os diversos tipos de estudos experimentais podem ser desenvolvidos tanto em campo, ou seja, no ambiente natural, quanto em laboratório, onde o ambiente é rigorosamente controlado. Basicamente, essas são as principais informações sobre a pesquisa de campo. É importante que você tenha contato com outros livros e artigos dentro da sua área de estudos que aborde a questão do trabalho de campo. No meu site, estou deixando alguns exemplos de pesquisas em diferentes áreas que tiveram como procedimento o trabalho de campo. Recomendo que você acesse o site e estude esses procedimentos. Bem, por fim, eu quero indicar dois livros. O primeiro é de Marconi-Lacatus, Técnicas de Pesquisa. E o segundo é Metodologia do Trabalho Científico, de Prodanov e Freitas. E como este livro é um e-book e é livre, eu vou deixar no meu site para que você possa baixar. Espero que faça bom proveito. Se este vídeo ajudou nos seus estudos, por favor, não se esqueça de clicar em gostei e em compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para ajudar o canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. Vai ser muito bem-vindo. Um forte abraço e até o próximo.